Música Felipe e Rafael, bem vindos ao Skydive Boituba Muito legal! Beleza? Vamos começar essa treina Vamos lá! O que você vai fazer aqui? É super confortável Música Beleza? Rafael Opa! Segura ai que esse é o momento mais perigoso do salto Eu to com medo agora Sério? Trenzinho é o momento mais perigoso do salto Calma E ai meus queridos? Só que eu te amo Nunca te disse isso Fala mais alto Tata te amo Sogra Você que vai amar ele depois do presente que ele deu para sua filha Pode servir para ele Boa tomada 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 Isso Dá um tchauzinho aqui Isso Dá um tchauzinho aqui Isso ai rapa beleza Ê Vai Mais que todos Boa tomada Boa noite! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.